Uau, uau, coisinho, vamos coisar que já está muito coiso. Ah, não, 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 eu não vou dormir enquanto vocês não me contarem o que foi que aconteceu com essa parte da parede aí, ó. Oh, coiso. Conte, coiso. Coisa aqui um pouco, coiso. Conte, conte, conte. Meus queridos amigos, eu acabo de recordar dos fatos de minha história que vocês anseiam tanto em saber. Não me acorda, não me acorda. Ah, conte, mamãezinha, conte, papaizinho, conte, vá, por favor, conte. Por favor. Como aquela aranha enxerida já lhes contou, eu pertenço a um povo que habitou este planeta muitos mil anos atrás. Os Gevienburgs. Um grande desastre natural acabou com quase todos nós, com algumas exceções. Então, há mais de mil anos, minha vida corria perigo em Alexandria, a cidade egípcia de onde fugi. Como atravessei tanto mar para chegar aqui, não sei dizer. Só sei que fui muito bem recebida e tornei-me colaboradora do senhor dessa ilha. Ele também, um Gevienburg, assim como eu. Esse senhor era um poderoso mago que conhecia as coisas que ninguém sabia que existiam e tinha um poder sobre as forças da natureza. Os bichos, as plantas, as pedras. Ele veio para cá porque estava muito aborrecido com as guerras e as outras coisas que aconteciam por lá. E tanto mexeu daqui e dali que fez os outros bichos evoluírem como os humanos. E aí essa ilha ficou povoada de seres que andavam eretos, tinham os polegares, falavam, raciocinavam. Bichos coisos, os mais lindos e coisados. Mas também coisos coisados como o soleque e coisos muito coisos, os tílmedes. E esses tílmedes, eles foram todos embora? É, não coisou nenhum por aqui. Fim dessa coisa. Vamos coisar para dormir. Mas, papaizinhos, vocês ainda não contaram por que que os coisos e os outros bichos foram embora? É que é uma coisa tão... coisada, coisinho. Sim. Há mais ou menos 500 anos, os humanos começaram a realizar longas viagens, se aventurando pelos oceanos. Ariel e Ban percebeu que o que pareciam frágeis cascas de frutas, logo se transformariam em meios de transporte, capazes de levar os humanos para todos os cantos do planeta. E foi então que ele criou o escudo para isolar este local. Mesmo os poderosíssimos instrumentos que existem hoje não foram capazes de ver através dele. Para manter a paz e a harmonia na ilha, e o controle sobre a experiência com a evolução das espécies, Ariel e Ban criou e executou o sistema de óleos orgânicos. É preciso salientar que isso não foi feito para policiar a ilha. Lembrem-se de que todo cuidado é pouco em procedimentos científicos dessa grandeza. Então não foi Nilfácio que inventou tudo isso? Absolutamente. Ele apenas se apropriou de tudo isso. Mas como o micróbio ficou daquele tamanho? Não sei. E aqui eu termino meu relato, porque é tudo de que me lembro. Se vocês quiserem saber mais, fiquem à vontade para conversar com vocês sabem quem. Obrigada pela atenção. Muito boa noite a todos. E como o micróbio ficou daquele tamanho e poderoso? Nefasto foi resultado de um acidente. Seu projeto mais ambicioso foi o de criar uma maneira de alimentar toda a humanidade com abundância. E assim, por exemplo, eles criaram uma fruta gigante. A bronda! Foi ele e a Doni Passa que criaram. E muitas outras plantas dessa ilha. E o Nefasto? Um acidente nas experiências de ampliação. Criando um monstro que acabou por acabar com seu criador. Então foi o Nefasto que matou a Arelibã. Mas o que aconteceu com os outros bichos da ilha? Foram embora. Para sempre. Morreram? Nefasto, temendo ter que lutar pelo poder, dizimou a todos, deixando apenas um exemplar de cada um. O único Tílmide não suportou a solidão e morreu de tristeza. Mas e os coisas? Nefasto achou que as ideias dos dois bichos juntos não davam o número de ideias de um bicho só. Por isso deixou-os acordando e dormindo, dormindo e acordando, acordando e dormindo.